Ele é um cara da gente, é ficha limpa e competente Ele vem com Zé e é o nome que o povo quer É Zé e Paulino! É 15 mais um, é 151 Senador é Roberto Paulino Ele é o abraço que o povo quer É Paulino, senador! É 15 mais um, é 151 Senador é Roberto Paulino Ele é o abraço que o povo quer Paulino é o abraço que o povo quer Roberto Paulino, o abraço do bem De um cara decente Sempre transparente, com novas ideias Que seguem em frente Roberto Paulino é gente de bem Homem de cuidado, que abraça a todos É o senador de Zé! Paulino tem o abraço que o povo quer É 15 mais um, é 151 Senador é Roberto Paulino Ele é o abraço que o povo quer É 15 mais um, é 151 Senador é Roberto Paulino Ele é o abraço que o povo quer É 15 mais um, é 151 Senador é Roberto Paulino Ele é o abraço que o povo quer É 15 mais um, é 151 Senador é Roberto Paulino Ele é o abraço que o povo quer Paulino é o abraço que o povo quer